DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas No grau, grau, só não passa mal no grau, nós pegamos uma vendeca DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto DJ Henrique de Ferraz pegou uma moto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau